E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drones. Estamos aqui pessoal com essas imagens aqui interessantes. Estava passando aqui, quando observei esta gigante bola e me chamou a atenção e eu falei, eu vou pegar o drone e vou dar uma chegadinha lá perto. Aparentemente distante, parece uma grande bola de futebol. Mas nós estamos chegando aqui para dar uma olhada e olha que imagem interessante pessoal. Na verdade, pelo que me parece, é uma estação aqui em São Paulo da Sabesp. E olha que interessante essa imagem pessoal. Bacana né? Vou subir mais um pouquinho o drone. Olha que interessante. Show de bola né? Vou fazer um 360 aqui. Olha que show pessoal. Olha que show. De estante. Parece uma grande bola de futebol. Bom, nós estamos vendo aqui que é uma estação aqui de tratamento de água. Pelo menos é o que aparenta né? Show né? Olha isso pessoal, que imagem bacana. Devagarinho. Show né pessoal? Você sabe de onde que é esse lugar? Quem é daqui da zona leste de São Paulo, já vai saber de onde eu estou filmando. Olha que show pessoal. Vou baixar um pouquinho mais o gimbal. Uma estação de tratamento aqui da Sabesp. Show de bola né? Chama atenção. De longe chama atenção viu? De longe chama bastante atenção. Um dedo muito duro aqui no iol viu? Legal né pessoal? Show de bola né? Tratamento de água. Possivelmente. Se não for isso pessoal. Quem é daqui da região aqui de São Mateus. Se quiser deixar seu comentário aí. Tá? E já que eu estou falando de comentário. Você que está assistindo esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal. Ativa o nosso sininho aí. Seja notificado todas as vezes que entrarmos aí com vídeos novos aí do canal. Tá? E essa região aqui é a região de... Pelo menos eu decolei o drone aqui de São Mateus né? Eu não sei qual é o bairro aqui. Estou até um pouquinho distante. Então nós vamos ir retornando. Já vamos aí. Contemplando esta vista aí ó. Aqui da zona leste. De São Paulo. Deixa eu alinhar o drone aqui para a direção. Isso. Eu vim daqui ó. Show ou não pessoal? Olha aí um like aí. Vim aqui só para mostrar isso para vocês. Estou um pouquinho distante. Estou a 3 mil metros de distância. Estou a 3 quilômetros pessoal. Do ponto aqui que eu decolei. Só para mostrar isso para vocês pessoal. Estou a 3 mil metros de distância. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Acredito que vale, né? Ele disse que vale, não vale, pessoal? Oh, like. Nós já vamos finalizar esse vídeo, aí contemplando aí essa visão aqui de cima do bairro de São Mateus. Isso aqui é o bairro de São Mateus. Já com 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 o bairro de São Mateus. Vocês vão ver já já, pessoal. Vocês vão ver já já de onde eu estou filmando. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Mais um voo aqui com o bairro de São Mateus. Mais um voo aqui com firme X8. Mais um voo aqui com firme X8. Essa e é o rapaz fazendo um cooper aqui embaixo aqui, passando aqui, ó. Jogar sobre ele? Legal, né? Vamos chegar, rowando aqui bem pertinho. Chegando aqui, pessoal? Show ou não? Aeeeeee! show de bola! Vamos jogar um pouquinho para cá. Deixa eu levantar o gimbal. Isso. Estou um pouquinho contra o sol. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir esse vídeo. Vai compartilhando, tá? Se inscreva aí na nossa rede social. Ative o sininho. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Me leva mais alto, mais alto. Quero ir, me leva mais alto. Teu amor, eu quero sentir. Me leva mais alto, mais alto. Quero ir, me leva mais alto. Teu amor, eu quero sentir.